Bom, estamos com 24 alunos. No grupo tem 200 e alguma coisa, mas normalmente nós estamos tendo 40, 50 alunos por aula. Então, a gente vai começar aqui, para a gente não perder muito tempo. Ok? Você já passou por algumas telas aqui. Eu vou adiantar para a gente poder caminhar por elas. Então, a gente estava falando sobre as decisões norteadoras que tem a BNCC. Então, o que são essas decisões norteadoras? São os objetivos que são dados para que os professores, as secretarias, os gestores, possam organizar a sua tarefa para que a aula, para que a educação ande dentro do que está previsto dentro da BNCC. Então, uma delas é contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas. Então, essa decisão é o que a gente já vem falando, que a base não é engessada. Então, o professor, a secretaria, ela precisa olhar a base, olhar o currículo que está na base e adaptar para a sua realidade. Nem sempre o que está ali definido, ele deve ser colocado y literis para o aluno. Então, há necessidade de haver uma adaptação para facilitar a aprendizagem do aluno. O que é essa adaptação? É uma troca de uma palavra, é a troca de um objeto, é a troca de um lugar. Não adianta eu falar que a Torre Eiffel é uma torre que tem tantos metros de altura. A criança não entende o que é ter Torre Eiffel. Onde está isso? Ela não vê isso, naturalmente. Então, na sua região, tem uma igreja que tem uma altura X. Então, fala, a igreja de São José que está num bom hotel de Saquarema. Então, você já muda a localidade e isso facilita porque a criança venha compreender o que você está dizendo. Uma outra decisão é decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Então, a palavra básica aqui é organização interdisciplinar. O que isso significa? Significa eu colocar no único pacote de educação várias disciplinas. Então, eu posso trabalhar um conteúdo onde eu posso inserir a matemática, o português, as ciências, a arte. Então, eu vou trabalhar interdisciplinarmente o único, vou dizer assim, objeto de conhecimento, mas onde eu tenho várias atuações diferentes. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar o solo e aí eu posso trabalhar o solo e eu posso pegar a areia e dizer, por exemplo, que 10 caminhões de areia equivalem a um metro cúbico. Então, isso é a matemática. Eu posso dizer que a areia serve para a filtragem da água. Isso aí é ciências. Então, você tem várias pegadas para se trabalhar com um único objeto. Então, você tem a organização interdisciplinar. Uma coisa é certa. Não é só o professor de uma única disciplina, é que vai se apoderar disso. É preciso que haja uma reunião, que haja uma comunicação entre as pessoas para que possam criar essas estratégias. Por isso que ele fala, equipes pedagógicas precisam adotar estratégias mais dinâmicas. E aí, a interação não é só com relação às disciplinas, é com relação aos professores, à escola e aos alunos. E, inclusive, até aos pais, se for o caso. Uma outra decisão noteadora é selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, etc. Então, aqui, eu preciso trabalhar as metodologias. E como eu vou trabalhar essas metodologias? De que maneira? Para eu escolher uma metodologia de ensino e uma estratégia didático-pedagógica, eu preciso, primeiro, compreender o grupo que eu estou trabalhando. A gente trabalhou muito isso, que é de falar de discurso. Quando você vai fazer um discurso, na verdade, a aula do professor sempre é um discurso, só que as pessoas tomam como uma aula, ou seja, acham que a aula não é um discurso, na verdade, é um discurso, e esse discurso é preparado para um auditório. Então, as pessoas, são meus alunos, é uma sala de aula, mas os seus alunos é o auditório com que você vai estabelecer uma comunicação. Então, eu preciso reconhecer esse auditório para poder montar o meu discurso. Então, a mesma coisa é o professor. ele precisa conhecer o seu alunado, a sua turma, para poder criar uma estratégia didática-pedagógica e a metodologia que ele vai utilizar. Então, eu preciso ver o que tem na minha sala de aula, quais são os alunos que estão na minha sala de aula, qual é o nível de apreensão deles, a capacidade de apreensão, a velocidade de apreensão. Então, isso tudinho vai servir como fundamento para eu poder criar a minha estratégia didática-pedagógica. conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos das aprendizagens. Isso é uma orientação que a gente sempre fala com o professor. Tem professor que é muito duro, duro no sentido de não saber se comunicar, não ser maleável, não ser flexível, porque ele é um professor de matemática e o professor de matemática a priori ele é um professor rígido, sério, sisudo e não quer mudar essa maneira. Ele não quer ser, não quer se aproximar do aluno de uma maneira mais aceitável. Ele não quer brincar, não brincar, é claro, com o aluno, abraçar o negócio todo, mas é brincar para que o aluno entenda melhor a aula. se eu vou apresentar um conteúdo e esse conteúdo eu apresento de uma maneira lúdica, o aluno ele vai ficar mais motivado e vai se engajar mais para fazer as suas aulas. Então, eu preciso trazer isso. Então, hoje o uso da tecnologia ele é muito importante para esse engajamento. Então, se eu tenho um aplicativo, se eu tenho um app que ajude o aluno a aprender matemática, que ajude o aluno a conhecer bem física e química, por que não usar? Então, se eu tenho um personagem que ajuda o aluno a entender melhor, esse personagem pode falar a mesma coisa que o professor fala na sala de aula, mas o aluno ele se comunica melhor com o personagem, ele tem uma ligação melhor com o personagem. Então, por isso ele aprende melhor. É preciso entender isso para poder colocar em prática as nossas docências. Gente, se vocês quiserem parar para fazer alguma pergunta, é só sinalizar, ok? É só abrir o microfone e falar. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores, dos alunos. Então, o que isso quer dizer? A avaliação formativa é uma prova. É como eu vou avaliar esses meus alunos. De que maneira eu preciso fazer essa avaliação? O resultado é um resultado que vai me levar para um outro patamar, que vai me levar para uma outra situação, que vai me dar o caminho para que os meus alunos apresentem um desempenho melhor. Então, a avaliação formativa é aquela formação, aquela avaliação que verifica se o aluno realmente está apreendendo o conteúdo necessário e consegue demonstrar o que ele está aprendendo dentro de contextos reais do seu dia a dia. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender. se reparem que as decisões noteadoras estão diretamente ligadas às dez competências que nós falamos lá na aula 1. Aquelas dez competências, lembra? Conhecimento, cultura digital. Então, elas estão interligadas. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos me remete à competência de cultura digital. que eu preciso trabalhar, como já falei antes, agora é mesmo, trabalhar recursos tecnológicos, aplicativos que venham a facilitar o entendimento do aluno. Então, é preciso que o professor tenha esse conhecimento. Não é só entrar no Google, colocar uma palavra-chave, pegar um aplicativo qualquer e achar que aquele aplicativo vai ser suficiente para a criança aprender. é necessário que o professor pegue esse aplicativo e destrinche esse aplicativo. Veja o que o aplicativo vai oferecer para o aluno. Oferece para o professor e oferece para o aluno. Senão, você vai ficar perdido no meio do caminho. Se você não vai saber o que fazer, a criança, talvez, como ela é mais curiosa, ela vai ficar sempre um passo à frente do professor e aí você vai perder o controle da sua aula. É preciso que quando o professor procurar buscar um recurso didático e tecnológico que ele se aproprie muito bem desses recursos e dessa tecnologia para não perder a sua capacidade de controle da sala de aula. Criar e disponibilizar materiais de orientação para professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem o contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Então, a esse ponto, já está saindo do professor. Ele está indo para o campo da gestão. Então, a gestão precisa criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Então, isso é importante. Então, quando a secretaria começa a pensar em melhorar a qualidade de trabalho do professor, oferecendo a ele material didático, material tecnológico, para que ele possa ter como fundamento e base para as suas aulas, isso já está melhorando, fazendo com que o processo de educação venha a ser melhorado. E a formação dele também seja melhorada. Porque, com certeza, os professores que estão hoje em sala de aula não tiveram a formação docente com relação à base nacional comum curricular. Então, é preciso que haja um processo de adaptação para que isso seja colocado em sala de aula. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito das escolas e sistemas de ensino. Então, o que é manter processos contínuos de aprendizagem? É preciso que os professores tenham sempre em mente que eles precisam aprender o tempo todo. Então, a secretaria, o Estado, o município, é preciso entender que o professor, quando ele sai da universidade, da faculdade, ele ainda não está totalmente preparado. É preciso moldar esse professor, dar a ele mais condições. Então, quando as coisas mudam e vem do governo para o município, isso não passa a princípio pelas universidades. É preciso que esse professor tenha formação adequada para poder atender os alunos. É preciso que a gestão crie situações para que as escolas, para que as escolas, no caso, as escolas que se compreendem, professores, diretores, funcionários de educação, coordenadores, diretores, para que o sistema em si funcione. Todos precisam ter o mesmo conhecimento com relação à base. Esse trabalho integrado precisa estar integrado em relação a quê? Em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, isso é importante ficar bem claro, que esse trabalho precisa estar integrado. Não é um trabalho só do município, não é um trabalho só dos Estados, não é um trabalho só do governo federal. É um trabalho onde todos os elementos que constituem o nosso país estejam ligados a uma coisa só. Aí, sim, a gente vai ter uma educação pelo menos universal. Todos vão estar falando a mesma língua. E é claro que cada um vai trabalhar do jeito que a sua realidade exige. a primeira tarefa de responsabilidade direta da União, a gente já falou aqui algumas vezes, mas nunca é demais repetir, é o quê? É a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. Então, isso é uma responsabilidade da União. A formação inicial, que são as faculdades e universidades, e continuada, que é o processo de dar continuidade à formação do professor, passa a ser responsabilidade da União. Então, a União, ela vai produzir blocos de conhecimentos, ela pode produzir a plataforma de conhecimento e repassar isso para os estados, repassar isso para os municípios. Ele tem feito isso. Nós temos aqui recebido em Sacarema diversos links para acesso direto do professor, acesso de informação continuada, para que o professor realmente fique conhecedor e sabedor do que ele precisa fazer em sala de aula. Então, qual é o principal objetivo? É promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento e a educação. Tem até um exemplo, hoje eu recebi um link do governo federal que é uma plataforma de formação, de avaliação, aliás. Então, você tem diversos cadernos de avaliações, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, com questões elaboradas por professores do mundo, do Brasil todo, para fazer uma avaliação diagnóstica dos alunos. Então, o governo federal está preocupado com isso, de fazer avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica é que vai dar condições de verificar se o professor, se o município, se o Estado está realmente seguindo o que está orientando a BNCC. A partir daí, a gente começa a trabalhar a estrutura da base nacional. Como é que é essa estrutura em si? Então, essa estrutura é montada da seguinte maneira. Você tem os blocos verdes, blocos azuis e blocos amarelos aqui. A gente vai agora, a gente vai destrinchar o que são esses blocos. A educação básica é montada através das nossas competências gerais da educação. Então, nós já falamos lá atrás, são aquelas dez. Ela pretende o quê? Asegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento uma formação humana integral que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esse é o objetivo principal da educação básica na BNCC. E aí, você tem a educação infantil, que se divide em direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiências. Na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, que são interações de brincadeira, devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Só lembrando que a educação infantil tem três fases, que é de zero a um ano e tantos meses e vai subindo até chegar a cinco anos e onze meses. Então, são três fases. Então, nessas fases aí, o objetivo da criança, o objetivo da BNCC, são esses seis itens que vai aparecer aqui agora. Ela precisa conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Então, esses são os seis objetivos, são as seis condições que a criança precisa ter para, quando passar de fase, ela conseguir desenvolver a sua aprendizagem. Então, lembrando, são seis condições para aprender a desenvolver, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Ok? Não esqueçam essas seis palavrinhas mágicas. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. E aí, quais são? O eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sonhos, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, são esses os campos de experiências que a criança precisa entender. O eu, o outro e o nós. É básico. O corpo, gestos e movimentos. Qual é o meu corpo, quais são os gestos, quais são os movimentos que eu posso fazer. Traços, sons, cores e formas. Então, compreender o que está à minha volta. escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, os passos, tempos, quantidades, relações, transformações. Então, isso, na verdade, é o que já havia sido feito há muito tempo na sala de aula, onde você consegue socializar a criança, o espaço dele, o tempo que ele tem para fazer uma questão, a quantidade que ele precisa fazer das coisas, relações entre as pessoas, transformações. Então, tudo isso são coisas que já haviam sendo colocado antes e agora a base ela fortalece. Então, a gente tem aquelas três fases, de zero a um ano e seis meses, são os bebês, as crianças bem pequenas, de um ano a sete meses a três anos e onze meses, crianças pequenas de quatro anos a cinco anos e onze meses e você tem os objetivos de aprendizagem para cada fase. Em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos de força etária, que são os grupos que eu mostrei ali agora. Então, o que aparece para a gente agora? Aparece a nossa, o nosso currículo, ou seja, a orientação que é dada para cada fase. Então, você tem assim, para o campo de experiências, traços, sonhos, cores e formas, o que é preciso trabalhar? Então, para o bebê, que é de zero a um ano e seis meses. Então, o que tem que fazer? Tem que explorar sonhos produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Para crianças bem pequenas, que vai de um ano e sete meses a três anos e onze meses. Criar sonhos com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. E com a criança pequena, de quatro anos a cinco anos e onze meses, utilizar sonhos produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Então, você tem aí um exemplo de três objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Repara que, para cada fase, você tem um código. Está lá acima no bebê. E-I-01-TS-01. No criança de... bem pequenas, E-I-02-TS-01. E na criança de pequenas, E-I-03-TS-01. Ok? Então, agora a gente vai destrinchar para ver o que significa cada um desses códigos. Por exemplo, o E-I-02-TS-01. O E-I. Então, esse par de letras indica a etapa da educação infantil. E-I, educação infantil. O E-I-02, ele vai indica, nesse caso, ele indica o quê? Crianças bem pequenas. para cada par de números, vai representar uma faixa etária. Então, 01 para bebês, 02 para crianças bem pequenas e 03 para crianças pequenas. Vou voltar lá no nosso quadro. Repara o seguinte, aqui eu tenho 01 bebês, 02 crianças bem pequenas e 03 crianças pequenas. Certo? O próximo par de letras. Deixa eu ver aqui se alguém me chamando. Olha, sempre lembrando, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar. O próximo código se refere a esse par de letras agora, que é o TS. O TS, ele significa o quê? Traços, sons, cores e formas, que é o nosso objetivo, nosso campo de experiência. Aqui, campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, por isso que é o TS. Então, para cada objetivo, você vai ter um código diferente. Então, para o eu, o outro e o nós, é O. CG, corpo, gestos e movimentos. TS, traços, sons, cores e formas. É F, escuta, fala, pensamento e imaginação. É T, espaços, tempos e quantidades. Então, isso pode cair na prova. Por exemplo, ele pode te dar um código desse e perguntar o que significa o TS nesse código. Aí você vai ter que dizer que é traços, sons, cores e formas. É preciso que você entenda o que significa cada código. E o último código, que é esse par de números, no caso, é E01, ele vai indicar a posição da habilidade na numeração sequencial. Então, você vai ter 01, 02, 03, 04, 05, e assim por diante. O que não significa dizer que você tenha que seguir esta sequência. Você pode usar o E01, 02, TS, e ao invés de começar com o E01, começar com o 02, e depois voltar para o E01. A BNCC, ela permite isso, que você possa navegar, que você possa transitar pela base, sem criar problemas com o conteúdo. Alguma pergunta? Professor? Pode falar. Mas isso é no caso da educação infantil, não é? Exatamente. Porque nas outras, eu tenho que seguir por, no caso, trimestre, eu tenho que seguir ali o que é trabalhado naquela época do ano, não é isso? Não, vamos lá. Quando você, na verdade, o currículo escolar, ele é construído a partir da base nacional, certo? Se eu sou responsável, na construção do meu currículo municipal, o que eu faço? Eu vou ter que pegar a base, que é o meu fundamento, e vou transpor o que está lá para construir o meu currículo. Só que é o seguinte, eu vejo eu vejo que lá tem uma relação que eu acredito que os alunos precisam de uma coisa antes, que está depois da base. Então, por exemplo, posso pegar lá o item 02, deveria vir depois do 03, na sequência lógica do ensino, sempre foi assim, por exemplo. Então, eu posso colocar no meu currículo o 03 na frente do 02. Isso pode ser feito em qualquer situação, em qualquer currículo. o que eu não posso é deixar de dar aquele conteúdo. Eu posso colocar o conteúdo 02 que eu posso entender que seja mais difícil que o 04 no final do meu trimestre e não no início. Por exemplo, porque é bom você falar quem foi que falou? Foi? Liliane. Então, Liliane, vou dar um exemplo aqui. Na matemática, que é a minha área, eu tive que preparar o currículo aqui do Saquanema, baseado na base nacional, ela separa por objetos de conhecimento. E, para cada ano, para cada ano de aprendizagem, você tem no final de cada currículo a estatística. Ou seja, você tem no final do seu conteúdo a estatística que vem no final. Então, o que acontece? Com o decorrer do tempo, acaba ficando sem tempo de trabalhar a estatística. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para dentro do período inicial, a gente inseriu a estatística no meio das matemáticas. Então, o cara vê a estatística. Aquele que ele iria ver no final, ele passa a ver entre os trimestres ou entre os trimestres para facilitar e para que o professor não perca aquele conteúdo. Então, a gente pode mexer na base. A base permite isso. A gente pode mexer na base. a gente não pode perder o conteúdo. O que eu quero entender, professor, é o seguinte, por exemplo, um aluno que veio de um outro estado para dar continuidade aos estudos aqui. O que ele foi trabalhado lá no trimestre anterior, eu não posso repetir aqui. Então, eu quero entender o seguinte, é por trimestre nas outras séries? o conteúdo? Eu não... Não, a base, ela não define se é trimestre, se é bimestre, se é semestre. Ela não define isso. Ela define o conteúdo. O conteúdo do sexto ano é esse aqui. Está aqui. Como é que você vai dividir esse conteúdo? Vai depender da secretaria e do conselho que está montando o currículo. Então, se por um acaso, na Bahia, vou dar um exemplo da Bahia, lá no município da Bahia, o currículo ele é bimestral e aqui em Sacuarema ele é trimestral, ou seja, o conteúdo de Sacuarema aqui, ele é um pouquinho mais extenso com relação às divisões do conteúdo da Bahia. E esse aluno que sai da Bahia e vem para Sacuarema no final do bimestre dele, ele vai chegar aqui no meio do trimestre. Teoricamente falando, ele deve estar no mesmo momento de aula, porque o conteúdo é o mesmo. Então, se lá está dividido em bimestre e aqui está em trimestre, o meu espaço-tempo é um pouquinho maior do que o de lá. Então, tecnicamente falando, esse aluno que vem de um outro município, que é bimestre, vem para cá que é trimestre, teoricamente falando, ele vai encontrar, vai se encontrar no mesmo local, então não vai haver repetição de conteúdo. O que pode acontecer é, vamos imaginar que lá na Bahia, o município da Bahia resolveu mudar a ordem das habilidades. Ao invés de colocar o conteúdo que ele daria no segundo bimestre, ele colocou para o primeiro bimestre. E o do primeiro bimestre, ele jogou para o segundo bimestre. E aqui, ele não mudou a ordem, aqui ele continuou. Aí, esse aluno que vem da Bahia para cá, quando ele chegar aqui, ele vai ficar em falta daquele conteúdo que foi dado e não vai ser revisto, porque, na verdade, ele teve o conteúdo antecipadamente com relação a gente. Então, isso, o professor e a secretaria vai identificar quando ele receber o histórico escolar daquela criança. Que aí vai passar para a escola, a escola vai identificar, vai chamar o professor e vai falar qual é, professor, essa criança aqui estava nessa escola com esse tipo de conteúdo e só viu até aqui. Então, ele vai ter que trabalhar aquela criança especialmente. Ok? Entendi, obrigada. A Mariana Faria queria fazer uma pergunta, não é, Mariana? Na verdade, eu ia acrescentar em relação ao objetivo que ela perguntou sobre o 01, 02. Eu trabalho com educação infantil. Então, na verdade, a ordem do 01, do 02, ela não me importa porque, por exemplo, se eu planejar uma aula e eu achar que o objetivo 02 encaixa antes do 01, eu posso usar, entendeu? Era isso que eu queria acrescentar, o que você estava falando. É, isso é verdade. A base, ela não engessa isso. Isso, ela dá vontade para a gente ir trabalhando de acordo com o conteúdo e encaixando o objetivo com o que eu quero para a minha aula. na educação infantil, ela é mais fácil porque você não tem um conteúdo escrito, não tem um conteúdo fixo. Já na educação fundamental, ela é básica, é um pouquinho mais complexo do que você tem em conteúdo. E aí, você precisa coordenar esses conteúdos. Sim, as cidades dos conteúdos da educação infantil são mais flexíveis. Isso, é. Os conteúdos do ensino fundamental são mais regulados. então, a gente pode trabalhar dessa forma. A Caroline também tem uma pergunta, Caroline? Caroline? Oi, professor, achei que estava com o microfone aberto. É uma pergunta meio que um questionamento, igual você estava falando para outra colega, esperar o histórico dele vir da outra unidade para a unidade atual para poder trabalhar o conteúdo com ele. só que, na realidade, isso só na teoria, porque até o histórico chegar e você não vai conseguir voltar o conteúdo, você pode até tentar englobar ele no conteúdo seguinte, dar uma pincelada para aquele aluno, mas você não vai conseguir esse trabalho. É, tem que lembrar ter que lembrar que o nosso processo aqui é puramente teórico, ele não é prática, na prática, é uma outra coisa completamente diferente e realmente é muito difícil você conseguir todos os elementos para poder fazer um trabalho bacana. estar aqui falando dentro da teoria, dentro do que manda a lei e a lei é perfeita, a lei não tem nenhum tipo de problema. O problema, na verdade, são construídos a partir quando ela sai da mesa para as pessoas que vão usar a lei. São elas que criam problemas, são elas que empacam as coisas, então isso aí começa a criar o ponto das pessoas, mas a lei é perfeita. Não, sim, estou falando assim, para a gente poder trabalhar, estou falando assim, em questão de a gente conseguir colocar isso em prática para o aluno. É praticamente possível, a gente sabe disso. Isso é difícil acontecer, dificilmente, o certo seria, o certo seria, eu saio do município lá do centro da Bahia e aí, quando eu saio, quando eu estiver saindo de lá, eu já peço transferência, transferência já, para onde você vai? Para o município de Saquarema. Então, se você não tem uma comunicação direta para mandar um e-mail, mandar o documento para cá direto, você imprime e manda para a mãe, mas isso não acontece. Se isso acontece, a mãe perde, e aí, fala que vai mandar para o e-mail, não manda, não chega, aí você é obrigado a matricular a criança sem histórico escolar, porque a criança chega no município, tem que ter a vaga dela, mas não tem vaga no município, não tem mais sala de aula, não tem espaço mais, aí ela vai para o município do município público, o município público obriga a colocá-la ali, ou seja, você fica totalmente à mercê de uma série de coisas que acontecem, que não é aqui o escopo da nossa aula, mas a gente sabe que isso na prática é muito difícil. não, estou dizendo assim, em questão do conteúdo, então, ele meio que vai acompanhando o que vai dando, ou ele vai pegando matéria repetida do que ele, de repente, já recebeu. É o que vai acontecer, é o que vai acontecer. Ah, tá. Na prática, o que vai acontecer é isso, que até o professor saber que aquele aluno já teve aquela disciplina, só se o aluno falar, porque ele não vai saber, oficialmente ele não vai saber, porque ele não vai chegar nos ouvidos dele que aquele aluno já teve aquela aula. A aluno sei que o aluno fale, eu já vi isso, eu já vi aquilo, mas normalmente ele não lembra do que viu ano passado, imagina se vai lembrar o que ele viu em uma viagem, antes da viagem. Então, alguma pergunta a mais? Só para, assim, essa parte de trimestre, semestre, ele podia ser uma coisa unificada, ele podia ser uma coisa estabelecida, porque isso pega, a gente trabalha dessa forma que cada lugar adota. Isso. Ainda tem outro sistema, acho que é o sistema de ciclo, por exemplo, que foi um sistema que a Prefeitura do Rio de Janeiro adotou, um certo período. Maricard, se não me engano, no ensino, nos anos iniciais, usa essa técnica de ciclo, e no é bimestre, no é semestre, no é trimestre, é ciclo, e aí, não sei se vai funcionar direitinho, mas tem essa forma. É claro que a LDB, a Constituição, ela permite que o município tenha autonomia para definir a forma como ela vai trabalhar a educação dela. aqui, por exemplo, em Sacorema, quando cheguei em Sacorema era bimestre. Depois, houve uma mudança para trimestre. Acharam que era mais interessante, você tinha menos prova, menos avaliação, você tinha um espaço maior para trabalhar com aluno com relação ao conteúdo, menos paradas de aula, e aí você conseguia trabalhar melhor. Esse era o justificativo, o argumento que eles usaram para mudar de bimestre para trimestre. Mas, cada município tem a sua definição. Então, essa que aparece na tela agora é a estrutura do ensino fundamental. E aí, uma coisa que eu estava vendo hoje, numa prova que eu estava acompanhando, uma pergunta que tinha na prova e já veio depois, era uma questão que envolvia o ensino religioso. E lá no início da base, para quem leu lá no início, quando fala da estrutura da base, que fala do ensino anos iniciais, educação infantil, educação fundamental, lá não menciona o ensino religioso. E quando chega agora, nessa parte da base, o ensino religioso já está inserido. Está lá embaixo. Antes não estava. Lembra quando eu falei com vocês que tinha ciências humanas, que era dividida em geografia e história e acabava ali. E agora já está inserido no ensino religioso. Ou seja, no mesmo documento, no mesmo documento, de uma parte não apresenta o ensino religioso e de uma segunda parte apresenta o ensino religioso. Eu não sei se houve algum erro na hora da confecção do documento, mas que há a diferença, há a diferença. E se você responder pensando só na primeira parte essa questão, você vai errar a questão, porque a questão foi montada com relação à segunda parte. Tem que ter muita atenção. Então, essa estrutura que está aqui é aquilo que eu mostrei na aula passada, que é o ensino fundamental e tem as suas áreas de conhecimento, os componentes curriculares, que se divide em duas partes, anos iniciais, que é primeiro ao quinto ano, anos finais, que é do sexto ao nono ano. e dentro desses anos você tem a língua portuguesa, que está na área de linguagens, a arte, a educação física e a língua inglesa. Temos a matemática, que é a área da matemática, temos as ciências, ciências de natureza, temos as ciências humanas, que dividem em duas, que é a geografia e a história, e aí também agora temos o ensino religioso, que é o ensino religioso. Então, o ensino fundamental tem cada área do conhecimento que estabelece competências específicas da área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos. Essas competências explicitam como as dez competências gerais se expressam nessas áreas. Então, você tem lá na frente, vou ter que colocar os objetivos gerais e agora os objetivos específicos de cada área. Sendo que esses objetivos específicos vão determinar como as competências gerais vão aparecer em cada área de conhecimento. das áreas que abrigam mais de um componente curricular, que seja, no caso, a linguagem e ciências humanas, também são definidas competências específicas do componente. Então, por exemplo, a língua portuguesa, a arte, a educação física, a língua inglesa, e elas serão desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Então, no caso, aqui você tem a competência específica de anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, o trabalho vai ficar dividido é unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. O que o aluno precisa ter para poder compreender o objeto de conhecimento que está ligado à unidade temática? As competências específicas, elas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas perpassando todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais. E a continuidade das experiências dos alunos considerando suas especificidades. Então, na verdade, o currículo está ligado um com o outro. Não existe vácuo. Ou seja, o aluno vai aprender soma nos anos iniciais e aí ele vai aprofundando cada ano que passa a soma até chegar no nono ano. Então, na verdade, é uma progressão. Não existe ele aprender soma nos anos iniciais e parar de trabalhar com soma nos anos finais. Ou seja, aquele conhecimento que ele adquiriu no início, ele vai ser aprofundado até chegar no nono ano. E para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento. Aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. então, na verdade, as habilidades são o que a gente fazia lá, antigamente, o nosso objetivo de aula. O que o aluno precisa aprender? O aluno, no final dessa aula, deverá demonstrar, ter conhecimento, deverá somar, deverá calcular, deverá apresentar. Então, são os verbos que a gente utiliza para poder avaliar o aluno com relação à aprendizagem dele. nós temos um exemplo de uma ação dentro do nosso BNCC, onde define a unidade temática, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, um exemplo é bem claro. Nós temos em ciências, primeiro ano, qual é a unidade temática? Vida e evolução. Qual é o objeto de conhecimento? corpo humano respeita a diversidade. Quais são as habilidades? Então, tem uma EF01, CI02. Localizar, nomear e representar graficamente por meio de desenhos partes do corpo humano e explicar suas funções. Então, ele vai dando ao professor as habilidades que o aluno precisa ter neste objeto de conhecimento, nessa unidade temática. Repara que isso aqui é uma coisa geral, mas eu posso fazer o meu currículo, o meu município, ele pode aprofundar mais, ele pode colocar mais coisas aí, ele pode explicar ao professor mais detalhes. O que é localizar e representar graficamente? Eu posso dizer, por exemplo, que aí ele vai representar, identificar a cabeça, identificar o pé, a mão. Então, ele pode aumentar o número de informações para o professor e para o aluno para ele trabalhar em sala de aula, para evitar qualquer tipo de dúvida. Então, você precisa, quem vai montar o currículo, ele pode simplesmente pegar o que está aí e transcrever para o seu currículo, ou ele pode pegar isso aí e aumentar o seu currículo. Ele pode fazer assim, EF-01-CI-02. Beleza. Aí eu vou dizer, EF-01-CI-02.1. Vou colocar mais um detalhe nessa habilidade. Ele pode fazer isso. Ele pode pegar EF-01-CI-02.2.3.4 e assim por diante. Vai depender do corpo docente, da Secretaria de Educação, como ele vai montar isso. Olhando para onde? Olhando para a realidade do seu município. Ele pode até acrescentar alguma coisa aí. Ele pode colocar, ali acabou no EF-01-CI-04. Eu posso colocar dentro dessa habilidade, posso colocar mais uma. Botar 04.5 e vai assim por diante. Então, o município, o Estado, ele fica, ele tem autonomia para fazer isso. O que ele não pode é tirar. As habilidades servem para quê? O que elas fazem? Elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. Então, o que acontece? Lembra que a gente falou lá no início que houve uma mudança muito sucinta com relação a conhecimento mínimo e a aprendizagem essencial. Por que é essencial? Porque o que está aqui não pode sair. Não pode sair. Pode ser acrescentado, mas não pode tirar. Porque isso aí é o essencial. Isso é essencial para a criança desenvolver o seu conhecimento. Eu posso colocar mais coisas. Eu posso colocar elementos da realidade do município que ele vive. E aí também é uma outra situação. Porque a criança que vem da Bahia tem uma realidade que é diferente da realidade que tem em Saquarema. Então, talvez isso possa trazer um pouquinho de dificuldade. Pode, mas é facilmente contornável porque o conteúdo é o mesmo. Só muda a metodologia e o aspecto didático-pedagógico. Então, a gente tem aí a habilidade. é F06HI14. Vamos ver o que tem isso aqui. Diferenciar. Então, aqui nós estamos falando de uma habilidade da educação fundamental do sexto ano de história. Certo? HI, história. Então, qual é a nossa habilidade aqui? Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre. no mundo antigo. Então, olha só, como é que funciona isso? A gente tem que... A gente tem que... Vocês aprenderam, não sei quem, se alguém é professor, chegou a ver lá a taxonomia de Bloom com os verbos que definem o conhecimento cognitivo da pessoa, o que você quer que ela aprenda. Então, o verbo diferenciar vai determinar qual é o processo cognitivo que envolve aquela habilidade, que é diferenciar. Isso é importante? É importante. Porque na minha avaliação, ele tem que diferenciar. Eu vou colocar um texto, ele vai ter que diferenciar se isso é uma escravidão, se isso é uma servidão de trabalho livre no mundo antigo. Então, eu vou explicar tudo isso e ele precisa diferenciar. eu posso colocar dois contextos diferentes para ele diferenciar o que é um do outro. Então, você tem o verbo e tem o complemento dos verbos. E ele explica o que? O objetivo do conhecimento que vão ser mobilizados na habilidade. E aí, você precisa pensar o seguinte, que são os modificadores. Então, repara que a nossa estrutura, ela se divide em três partes. O verbo que define o processo cognitivo, o complemento que vai definir o que vai ser mobilizado para o entendimento daquele conteúdo e os modificadores, que dependendo da região, do que eu vou colocar, ele muda o contexto. Então, os modificadores, os verbos, eles explicitam o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, os modificadores devem ser entendidos como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos alunos. Ainda assim, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito do currículo e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de cada sistema. Então, quando, como eu falei anteriormente, quando for montado o currículo, você tem duas opções, ou pega o currículo que está na base e copia, literalmente, ou você modifica para a sua realidade. Acho que é o que é o mais adequado. Você tem os modificadores que vão alterar o contexto do que está trabalhando. A gente vai ver agora o código afronumérico, como é que ele funciona para a educação fundamental. Então, o ES é a educação fundamental. O 67 vai ser o quê? Ele vai indicar que eu tenho dois anos aí. Ou seja, essa habilidade está inserida no sexto e no sétimo ano. Seis, sete. Então, eu posso ter, eu posso apresentar um cinco de um ao quinto ano, seis, nove, do sexto ao nono, um, dois, primeiro e segundo, três, cinco, terceiro e quinto, seis, sete, seis, sete, oito, nove, oitavo e nove. E pode também ser 01, 02, 03, vai depender de como a gente trabalha para a matemática. Você pode ter o código EF04MA10, ou seja, educação fundamental, 04, seria a quarta série, quarto ano, matemática, MA, item 10. E essa é a habilidade. E aí, o que é 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 o que é. EF significa educação física. Então, você vai ter aí os códigos. AR, ARTE, CI, CIÊNCIAS, EF, EDUCAÇÃO FÍSICA, ER, ENSINO RELIGIOSO, GE, GE, GEGRAFIA, HI, HISTÓRIA, LI, LÍNGUA INGLESA, LP, LÍNGUA PORTUGUESA, E MA, MATEMÁTICA. Então, são os códigos que podem aparecer dentro do código afronomérico. São os códigos de disciplina. E o final é o último, o item se refere à habilidade. 01, 02, 03, 04, você pode se criar uma habilidade nova, você pode colocar a alunação que você quiser. Alguma pergunta, vem aí? Vamos voltar aqui para a gente... Alguma pergunta? Não, ok. Não? Ok, professor. Pode fazer umas questõezinhas aqui, para a gente lembrar, o que a gente falou até agora. Uma questão da Universidade Federal de Pará, do Paraná, aliás, refeitura de quatro rodas, quatro barras. A alfabetização é vista como uma questão importantíssima na BNCC. Podemos dizer que trata de uma referência que as escolas devem adotar para se alcançar o ensino de qualidade. Quanto à abordagem de alfabetização na Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. Então, se tem aqui cinco alternativas. E vamos ver aqui. A correta é... Os estudantes devem conhecer o alfabeto e a mecânica da escrita, leitura, processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Vamos ver por que as outras estão erradas. A partir dos anos finais do ensino fundamental, os conhecimentos e análises linguísticas e multissimióticas avançarão em outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação, acentuação e a introdução de classes morfológicas das palavras. Então, essa parte aqui do conhecimento de português, a classe morfológica das palavras já são estudadas mais à frente e não no ensino final do fundamental. Ou seja, na verdade, na abordagem da alfabetização, que ele fala aqui, na abordagem da alfabetização. Certo? Então, a alfabetização, a classe das morfológicas das palavras, a acentuação e a pontuação ainda não estão dentro desse contexto. Leitura incidental, responsável pela fluência da leitura, tem como finalidade desenvolver a capacidade de reconhecimento específico das letras. Bom, se nós estamos aqui contra abordagem de alfabetização, uma leitura incidental ainda não faz parte desse processo. Assim como os desenhos, as letras da escrita representam propriedades concretas dos fontes, o que aproxima essas duas formas de representação gráfica. Isso aqui é uma verdade, mas ainda não está no processo de alfabetização, porque o desenho, a forma de escrever, você colocar, existe até uma, Emília, Emília, Ferreira, se não me engano, é a que é especialista em desenhos, em grafias, onde ela representa que a criança, ela não consegue escrever, mas consegue representar através de desenho, já é uma fase além da alfabetização. O processo de ortografiação exige que, depois de apresentadas vogais, as famílias silábicas sejam apresentadas sempre com sílabas simples, consoante vogal. O processo de ortografização exige que, depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas sejam apresentadas sempre com sílabas simples, consoante vogal. Não deixa de ser Uma verdade Mas Já é um processo Que vai além Do que é da alfabetização Ou seja, a criança Para poder entender o que é uma vogal O que é uma consoante Ela já precisa estar no processo Adiantado de alfabetização Por isso, essa questão é a questão correta Os estudantes devem conhecer o alfabeto E a mecânica da escrita e a leitura Processos que Visam a que alguém se torne alfabetizado Uma questão que se refere A competência A arquitetura de Cris Santana 2018 A base nacional comum curricular A qual foi aprovada no fim do ano de 2017 Tem como objetivo A organização do currículo escolar A partir da educação infantil Até o ensino médio Esse documento Possui vários conceitos Que irão orientar o trabalho Do professor em sala de aula Dentre esses conceitos Qual recebe o maior enfoque Então você tem Logo no início que a gente começou a falar sobre a base O que mais tem força dentro da base É a competência Ou seja, a competência é importante Dentro do processo da base Então nós temos dez competências gerais E para cada objetivo Objeto de conhecimento Nós temos as competências específicas Para cada habilidade Então você precisa ter esse conhecimento Na cabeça O que é mais importante Dentro da base É a competência Professor É através dessas competências Que tem habilidades Conhecimento De valores Por isso que o importante Dessa questão É a competência É A partir dela A partir das competências Só as dez competências gerais É que tudo acontece Só as dez competências gerais Elas dão forma A base A partir daí É que tudo vem a acontecer Ok Repara que as questões são grandes Então você leva tempo para você ler Basicamente A base nacional comum curricular É uma referência Aos objetivos de aprendizagem E desenvolvimento A qual a escola pode consultar Para direcionar o ensino dentro Das características sociais E regionais De sua região Sobre a BNCC Analise as proposições seguintes 1. A base nacional comum curricular Foi criada com o intuito De deixar claro Os conhecimentos essenciais Aos quais Todos os estudantes brasileiros Têm o direito de ter Acesso E se apropriar Durante sua trajetória Na educação básica Ano a ano Desde o ingresso Na creche Até o final Do ensino médio Sendo a partir de então Uma ferramenta fundamental Para orientar as escolas As redes E o sistema de ensino Para a construção De seus currículos 2. As primeiras decisões Tomadas a respeito Da BNCC Foram a definição Da comissão De especialistas Responsáveis Por elaborarem O documento E em junho e julho De 2015 Portanto A BNCC É recente 3. Trata-se De um documento Normativo Que tem por objetivo Nortear o ensino Das escolas privadas No Brasil Então Estão Está ou estão Corretas Somente a 1 E a 2 A 3 Não está correta Porque ele fala o que? Que a BNCC Tem por objetivo Nortear o ensino Das escolas Privadas Do Brasil E não são Só das escolas privadas Também são Das privadas São das Municipais Estaduais São as públicas E também As privadas Ok? Por isso A resposta É somente a 1 E a 2 São corretas Alguma pergunta? Não A alfabetização Desculpa, professor Dá licença Eu não sei se é o meu som Está muito baixo É, eu não sei Eu não sei se é o meu celular Ou se é daí Estava um som bom De repente ficou muito baixo Desculpa, incomodação Está normal Abaixou para alguém? Abaixou para alguém? Está normal Está bom, então Desculpa, gente Obrigada Obrigada, professor Desculpa A alfabetização É um tema central E fundamental Nos anos iniciais Do ensino fundamental De modo que As principais tendências Pedagógicas E legislações atuais Defendem que tal procedimento Seja realizado Nos três primeiros anos Do ensino fundamental Não seja escalonado Numa sequência Engessada Tendo em vista Que cada indivíduo Tem um tempo E um ritmo Diferente Num processo contínuo Durante os anos iniciais Do ensino fundamental Tenha sido articulado Na pré-escola E já tenha uma base Ao chegar no ensino fundamental E Nos dois primeiros anos Do ensino fundamental Então, essa é uma questão Que a gente precisa Buscar na base Eu vou Vê se eu achar a base aqui Porque faz Nos dois primeiros anos Do ensino fundamental Vou tentar buscar a base aqui Para a gente ver Vou Tirar isso Rapidamente Para a gente voltar aqui Para a gente buscar Essa informação Está com a base aberta aqui Se eu achar rapidamente Obrigado Só um minutinho Professor Oi Está na página 59 É, vou Já achei aqui Embora desde que É essa página É que eu estou Usando Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Só um minutinho Diz assim Nos dois primeiros anos Do ensino fundamental A ação pedagógica Deve ter como foco A alfabetização Isso aí Qual é a página Você achou? 59 Eu estou com ela em PDF Eu estou no meu Estou com minha A minha está em Está no site Me fala de novo Como é que começa a frase Eu vou ler novamente Diz assim Nos dois primeiros anos Do ensino fundamental A ação pedagógica Deve ter como foco A alfabetização Afim de garantir Amplas oportunidades Para que os alunos Se apropriem Do sistema De escrita alfabética De modo articulado Ao desenvolvimento De outras habilidades De leitura E de escrita E ao seu envolvimento Em práticas diversificadas De letramento Eu não li o parágrafo todo Então é isso É exatamente isso É o que vai levar A essa resposta aqui Que a gente tinha Que tinha visto Certo? Nos dois primeiros anos Do ensino fundamental Então isso é textual Por isso que eu sempre falo Que é importante Uma leitura Bem pausada Detalhada Da BNCC Que as questões São muito teóricas E aí você acaba Se enrolando Porque Você não sabe Qual é o tempo Inicial Qual é o tempo final Quanto tempo necessário Para a alfabetização Então se você não tiver Essa informação Você vai acabar Chutando e errando A questão Por isso que é interessante A gente estar sempre Pegando as questões E ir buscar O conteúdo Que a gente acha A resposta correta Obrigado aí Pela ajuda Nada que é isso Às vezes O documento é diferente Eu estou aqui Me aberto A minha que está aberta Aqui é Eu estou no site Não estou com o BPDF A base nacional Oi 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 Até não é Pode falar Pode falar Dilma Dilma É Professor Então os dois primeiros Então seria O primeiro e o segundo ano Primeiro e segundo ano Exatamente Tá bom Muito obrigada É porque nessa questão Professor O primeiro Com o segundo O segundo é tipo Um acompanhamento Que vai seguir também É É É um aprofundamento É um aprofundamento Vamos lá A base nacional A base nacional Comum curricular BNCC Leva o professor Leva o professor Ao refletir Sobre a importância Do aluno observar Desde o processo De alfabetização As regularidades Da língua E que Progressivamente Domine Domine o que? A ortografia É uma perspectiva De progressão De conhecimentos Que vai Das regularidades Às irregularidades Desde os anos iniciais Para o aluno Enfrentar Os maiores desafios Segundo A nomenclatura Gramatical Brasileira Para empregar A metalinguagem Nos anos iniciais De ensino fundamental Terceiro A grafia correta Mesmo que o aluno Nunca tenha visto A palavra antes Mas que possa Memorizar As regras Para não cometer Erros na escrita Quarto As regras Que auxiliam Na memorização Da grafia Correta Das irregularidades De acordo Com o princípio Gerador Das mesmas E a quinta As regras E processos Gramaticais Usando-as Adequadamente Nas diversas Situações Comunicativas Então a resposta Que dá O gabarito É as regras É claro que É uma outra questão Que a gente precisa Buscar a resposta Correta no texto Porque isso aí É textual É teórico Então a gente precisa Buscar isso É É É É definido isso Que as regras E processos Gramaticais Usando-as Adequadamente Nas diversas Situações Comunicativas O que é o que? Que o professor Precisa Repletir Sobre a importância Do aluno Observar Desde o processo Da dialogização As regularidades Da língua E que Precisivamente Domine As regras E processos Gramaticais Usando-as Adequadamente Nas diversas Situações Comunicativas Essa é uma questão Bem difícil Porque Ela traz Questões Que pode levar Pode induzir o aluno Ao candidato A responder qualquer uma delas Porque teoricamente Elas estão adequadas Ao que o professor imagina Então por exemplo A grafia correta Mesmo que o aluno Nunca tenha visto A palavra antes Você acaba colocando Na sua prática O aluno Tenha que Falar corretamente Mesmo que ele não tenha Eu escrevi corretamente Mesmo que ele nunca tenha visto Ele tem que memorizar Então são situações Que leva muito Para a prática E o candidato Acaba respondendo Aquilo que está Na prática dele Então o importante é Como eu falei lá no início A leitura Pausadamente Da BMCC Principalmente Das regras Não A base É muito grande Principalmente Quando fala Quando a quantidade Estrincha As habilidades Ali você não precisa Se preocupar Se preocupar Exatamente Com o que intercede Cada Cada Campo de conhecimento O que ele define ali Para depois Vir com as Com as Com as habilidades Isso que é importante Considerando que Na educação infantil As aprendizagens E o desenvolvimento Das crianças Tem como eixos Estruturantes As interações E a brincadeira Asegurando-lhes Os direitos De conviver Brincar Participar Explorar Expressar E conhecer-se A organização Curricular Da educação infantil Na BMCC Está estruturada Em cinco campos De experiências No âmbito Dos quais São definidos Os objetivos De aprendizagem E desenvolvimento São eles E esse que a gente acabou De falar agora Se a prova fosse hoje Você já será dez Porque é fácil Bom Na primeira alternativa Você tem O eu Os sonhos Os movimentos Nós O corpo E as formas Pensamento Entre linguagem Relações E espaços Transformadores Aí a gente Colocou alguns temas Que realmente fazem parte Do campo de experiência Mas meio que misturado Fora de posição Então se você não souber Exatamente A posição E como Está escrito Você pode cair Nessa armadilha Nós e os outros Alternativa dois Nós e os outros Faltou o eu Geste Movimentos De sons Faltou o corpo Cores e formas Faltou o traço E sons Ou seja São questões Que Trazem Elementos Que são Da questão Mas E omite alguns Então se você tem dúvida Você vai acabar marcando ele Então a resposta Alternativa três É a resposta certa O eu O outro E o nós Corpo Gestos e movimentos Traços Sonhos Cores e formas Escuta Fala Pensamento Imaginação Espaços Tempos Quantidades Relações E transformações Então essa é a resposta certa Alternativa quatro É corpo Sonhos e movimentos Então aí botou Ele misturou Sonhos aí Do outro Elemento Trouxe para esse O outro E o nós Faltou o eu Espaços e relações Transformadoras Aí já mudou a palavra De transformações Para transformadoras Pensamentos e linguagens Então a linguagem Não aparece aí E o último item Nós e os outros Aí já Já está eliminado Porque faltou o eu Corpo Cores e formas Já misturou aí O corpo Gestos e movimentos Misturou as coisas todas A linguagem Pensamentos e sonhos E espaço de movimentos Ou seja, ele fez uma miscelânea E se você não estiver Atento Ou atenta Não souber Exatamente O que Quais são Os cinco campos De experiência Você pode se perder Na resposta A base nacional Comum curricular Estabelece 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 As aprendizagens essenciais A serem desenvolvidas Por todos os alunos Durante as etapas E modalidades Da educação básica Sobre a base nacional Comum curricular Assinale a alternativa Incorreta Uma outra maneira De se encontrar Questões Pedagogicamente Não está Não está Correta Mas Algumas Empresas Que fazem Concurso Costumam usar Esse tipo de coisa Assinalar Incorreta Então A letra A Na base A mobilização De conhecimentos Habilidades Atitudes E valores Para a resolução De demandas Complexas Da vida cotidiana Do pleno exercício Da cidadania E do mundo Do trabalho Corresponde Ao conceito De competência Então isso é uma Alternativa Correta Ok Na educação infantil Os direitos De aprendizagem E desenvolvimento Na sua totalidade A serem garantidos São conviver E brincar É um documento Normativo Norteado Pelos princípios Éticos Políticos E estéticos Revisa A formação Humana Integral E a construção De uma sociedade Justa Democrática E inclusiva No ensino Fundamental Ah, perdão É isso mesmo No ensino fundamental Cada área Do conhecimento Delineia Competências Específicas De área As quais Evidenciam De que modo As dez competências Gerais Se apresentam Nessas áreas E aí Alguém poderia me dizer Qual é a resposta Incorreta? Letra C Letra C Por que letra C? Porque a BNCC Não é um documento E sim um currículo Não A BNCC É um documento É um documento Normativo Está correto Ele não é um Na verdade A BNCC Não é um currículo A BNCC É um documento Que traz um currículo É a letra B A incorreta A letra B Por que a letra B? Está faltando Está faltando o quê? Ficar Participar Explorar Expressar E conhecer É isso aí Então na verdade A letra B está errada Porque Está faltando Aqui é Continuar A continuação Do conviver Brincar Tem mais Alguns Conhecer-se Expressar Então tem que lembrar Desses itens Que a gente falou Há pouco Aqui na nossa aula Beleza São 19h50 Nossa aula Acaba por aqui Na próxima segunda-feira A gente Continua com mais Questões Para a gente discutir Ok? Gente Foi um prazer estar com vocês Eu Espero que vocês Assinaram a lista De presença lá Não assinei não E semana passada De matemática Eu não consegui assinar Bom, mas está lá É só clicar nela Vê se consegue assinar Hoje Apesar de que Eu vou fazer um teste Aqui hoje Eu já assinei Professor Nesse ambiente Quando você entra Quando você entra Para a academia Automaticamente Fica registrada A entrada E a saída De vocês Da aula Então já tem Uma Presença Se eu conseguir Se eu conseguir Fazer isso Eu não preciso Fazer mais a lista Porque automaticamente A lista É feita Tá bom? Então a gente Vou ouvir daqui a pouco E Eu vou colocar Para depois do link Da gravação da aula de hoje Tá bom? Tá bom? Gente, um abraço Até segunda-feira Um abraço Foi excelente Muito obrigada Obrigada Ok, boa noite Boa noite Boa noite